O seguro defeso, também chamado de seguro pesca, beneficia os pescadores durante o período da reprodução dos peixes, em que é proibida a pesca. Mas quem sobrevive desta atividade no Piauí ainda não recebeu pagamento referente a Piracema de 15 de novembro do ano passado, a 16 de março deste ano. Esse não pagamento do seguro, os pescadores só ficaram sofridos este ano, porque o peixe este ano só é deste jeitinho que vocês estão vendo aqui. Só o peixe miúdo, porque o peixe grande não tem mais. O rio está um seco e o peixe é deste jeito. Não tem quem encontre um peixe maior. O seguro defeso é no valor de R$ 880,00 pagos em quatro meses, o que equivale a mais de R$ 3.000,00. Agora, os pescadores estão na dúvida se o governo federal vai fazer o repasse. Esse dinheiro aí, que era para ter saído já uns dois meses atrás, deixa a gente um pouco impressivo, porque a gente precisa desse dinheiro para trabalhar. Ah, é ruim o atraso, não tem? Porque eles compram peixe e o peixe está caro, compram contado. Sem receber o seguro no período da Piracema, alguns pescadores foram aos rios em busca de peixes para sobreviver. Mas o Ibama fez a apreensão dos materiais de pesca e o que piora a situação é não ter nenhuma expectativa do governo sobre o problema. Até agora, resposta nenhuma. A gente está aguardando toda hora, toda hora está na internet procurando, saber o que o governo vai resolver isso aí e até agora nada.